A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Ficaram à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse de apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Relacionamento com os leprosos. Se hoje, a anseníase ou lepra ainda carrega consigo muitos estigmas, podemos imaginar no tempo em que essas palavras foram escritas e o milagre aconteceu. Não havia cura para essa enfermidade. Então, o leproso tinha que passar gritando impuro, 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 e uma espécie de um sincero, um sininho, para que as pessoas se afastassem, até porque era uma norma de saúde pública. Se não fizesse assim, a doença ia contagiar outras pessoas. Hoje, existe cura para essa enfermidade. No entanto, muitas pessoas têm aquele estigma, aquela marca, a repulsa por pessoas que possam ter tal enfermidade. Mas a grande lição do Evangelho, que acabamos de ouvir, é a da gratidão. O samaritano, por ser estrangeiro, não estava como que obrigado a ir ao templo para conferir se tinha sido curado. Então, ele era totalmente livre, totalmente solto. E ele vem atrás de Jesus para agradecer. As outras pessoas, talvez até pensassem em agradecer, mas foram primeiro cumprir a sua obrigação de ir ao templo. E Nosso Senhor coloca em relevo, e o evangelista São Lucas recolheu este fato de uma forma muito simpática, ele coloca em relevo a gratidão. Aquele que vai além de qualquer norma e agradece, e ele era um estrangeiro, não tinha nada a perder. E Nosso Senhor se alegra com a gratidão. Até hoje ele faz isso. Oração não é só peditório, oração é gratidão. É louvor que nós fazemos chegar até o céu. É palavra de vida eterna. Oração não é só peditório, mas não é só pedito. Legenda por Sônia Ruberti